Esse projeto que nós colocamos na Câmara para ser avaliado e aprovado está tramitando nas comissões referente à proibição de inauguração de obras públicas enquanto ela não esteja realmente completada, ou seja, terminada ou seus afins a qual serão utilizados. Por quê? É em função de nós valorizarmos e reconhecermos a qualidade e o compromisso que nós temos com a população de Foz do Iguaçu com seus impostos pagos. É valorizar e não desperdiçar o dinheiro público a qual muitos usam essas obras como campanha eleitoreira. Temos que acabar com isso. A obra tem que ser concluída para ser inaugurada para que possa servir à comunidade para os afins a qual foi idealizado. Projetos, edificações, ruas, pavimentação, não importa a obra. Somente será aprovada e inaugurada após a sua conclusão e para os fins a qual foi projetada. O que mais há? A obra tem que ser concluída para ser concluída para ser concluída por